Pessoal, Catacetum Kidney Bean está entrando em dormência, as folhas estão todas caindo, então ela vai sem folhas, tá gente? Olha que coisa bonita, vários bulbos, está bonitona, encorpadona e a floração dessa Catacetum é sensacional. São plantas adultas, estavam em floração até pouco tempo, tá? Link para você comprar sua aqui embaixo, aproveita. Um pouquinho de Ornithophora radicans, aquela mini orquídea maravilhosa que vocês já conhecem, né? Olha que linda, gente, muito baratinha, uma micro orquídea para ir para sua coleção, link para comprar aqui embaixo, cultivo fácil. Pessoal, olha que beleza que veio essa aqui, a Blazing Treat, catilé laranja. Ela veio num vaso pequenininho, mas é pré-adulta, está previsto para florescer agora já nessa brotação, com o cultivo adequado. Planta rústica brota bastante, linda demais, ela floresce em cachos, dá 4, 5 flores em cada espata e o preço vocês não vão acreditar. Dá uma olhada aí no anúncio, está muito baratinho, aproveita. Pessoal, essa torceirinha aqui é um cruzamento de maicai com pão de açúcar. Chegou somente 3 vasos, é uma catiléia de floração muito bonita, é sementeira, então ela dá uma certa variação na floração. Gente, para quem gosta de planta encorpada e de floração durável, essa daqui é muito legal, veio com um precinho bom também. Link aqui embaixo para você garantir a sua... Pessoal, olha que coisa linda, isso aqui é um cruzamento daquela famosíssima sofronite amarela. Linda, né? Chegou 4 vasinhos dela, estão em floração no dia de hoje, isso aqui talvez não venha mais, o produtor não está disponibilizando para venda. Gente, ela é um cruzamento das sofronites amarelas segundo o produtor, tá? Linda planta de porte baixo, planta de coleção, muito difícil de vir, aproveita, link aqui embaixo. Pessoal, muda de venda tricolor, para quem gosta de vandacea aí, veio com um precinho muito legal e essa venda tem uma floração bem diferente, tá? Tem aqui 25 vasos disponíveis, o link para você comprar a sua vai estar aqui embaixo, mais ou menos aí uns 2 a 3 anos para a primeira floração. Aproveita, gente, a floração é realmente bem diferente. Chegou também, gente, é um Cidium jonesiano, que veio com um preço excelente também, um Cidium espécie aí, para coleção, sensacional, gente. Vou deixar o link aqui embaixo, elas vieram nesse padrão aqui, mais um Cidium sensacional, gente, um Cidium purcilla. Olha como ela é pequenininha, gente, acredite se quiser, isso aqui já é uma planta adulta, pronta para florescer. Planta linda, floração amarela, sensacional, gente, vai já assim, ó, na bolacha de sanção do campo. Mais uma planta rara, que veio com um preço super baixo, gente, isso aqui é a Zigopetalum microftum, ou microfitum. É uma planta que está para florescer mais ou menos em 2 anos, Zigopetalum espécie muito difícil de achar, tá? É das orquídeas terrestres, tá, gente? Ela vai no musgo, vai ou na terra vegetal, planta linda, aproveita. Aqui, sem dúvidas, é uma das mais legais que chegaram no último lote, é a Xisbractensens. Normalmente só vem em plantas grandes, pré-adultas, já em idade adulta, para florescer. A gente conseguiu trazer muda pequena dela, olha que legal, gente. Aproveita, Xisbractensens, entrando aí no catálogo, ela é conhecida como Catacetum branca, embora não seja um Catacetum, tem a floração perfumada, branquinha, linda demais, gente. Aproveita com preço muito baixinho. Pessoal, lembra que eu estava falando que essas porte-cerulha é de um produtor que tem um cultivo bem caipira? Que é por isso que às vezes ela vem manchadinha ou com o bobo desfolhado? Olha isso aqui, ó. Não sei nem se a câmera vai pegar. Deixa eu baixar aqui para mostrar para vocês, ó. Nasceu duas orquídeas na orquídea. Tá vendo? A Débora achou aqui, ó, duas mudas, ó. Tem uma do lado de cá. Já é a segunda planta, né, que você pega assim lá. Essa daqui já vai, tem dono, já vai embalar, tá vendo, gente? Então, como ele tem um cultivo bem caipira, às vezes a cápsula de semente acaba abrindo dentro do viveiro, ó. Nasce e muda de uma planta na outra planta, ó. Olha que bacana, gente. A Débora pediu para eu filmar para mostrar isso daqui para vocês. Então elas são bem resistentes. Isso, até pelo fato de elas serem cultivadas assim de uma forma bem caipira, mais próxima do natural, essas plantas desse código AN lá do site, são plantas que são muito resistentes, porque elas são cultivadas em um cultivo bem rústico mesmo, tá, gente? Aí, ó. Pessoal, olha que coisa mais linda. Simbide um pendente Kiwi Midnight em floração, tá? Elas estão com as flores já abertas. Tem quatro vasos disponíveis só. Os quatro estão em floração, prontinhos para ir para a sua coleção. Coisa linda demais, hein? Aproveita, gente. O link para comprar vai estar aqui embaixo. Só tem quatro vasinhos dela. Pegou uma caixa com seis vasos da maravilhosa Color Dance. Olha isso aqui, gente, que espetáculo. A flor é muito bonita e é perfumada. Vegetais nesse padrão. Seis vasos disponíveis também prontinho para ir para a tua casa, tá? Os seis estão em floração, gente, só que com as flores já abertas. Planta linda demais. Pessoal, sem palavras para esse simbide um pendente rubiçaco. Cara, olha que coisa bonita, gente. Planta de primeira floração, tá muito encorpada. Pode esperar uma floração ainda mais linda na próxima brotação. Porque ela tá grandona, gente. Você vai replantá-la num vaso maior e vai ver uma floração sensacional. Vaso cheio, encorpadão. Esse aqui eu só tenho duas, gente. Aproveita. Essa planta aqui é sensacional. Ela é a Denfal Negra Black Spider. Vou deixar a foto da floração aqui embaixo do vídeo. Chegou uma caixa com seis vasos somente. Planta linda e difícil de vir, gente. Antigamente ela vinha muda pequenininha pelo preço dessa daqui que tá adulta e com haste. Aproveita porque só tem seis vasos. Olha só que tá começando a temporada de Dendróbio, hein? Já tá começando a vir alguma coisa em floração. Esse daqui é o Nobile Amarelo. Dessa daqui tem oito vasos disponíveis. As plantas estão nesse padrão. Já tá vindo a brotação pra floração seguinte. Floração muito bonitinha. Acabou de abrir as flores na data de hoje, tá? Super baratinho. Link pra comprar aqui embaixo. O Celogene Pandurata. É a famosa orquídea com a flor verde e preto. Chegou seis vasos adultos, tá? Prontos pra florescer. E a pergunta que eu mais recebo é se a floração dela é realmente verde e preto. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda, tá? Primeira vez que eu tô trazendo uma em floração, tá? Olha o cacho, a quantidade de flores. E aliás, essa que tá em floração tá enorme, tá, gente? Olha que coisa linda. Essa daqui até o momento não tá à venda, tá, gente? As plantas estão nesse padrão aqui, ó. Mas logo tá vindo floração. Olha que coisa bonita, gente. Aproveita, Celogene Pandurata. Tem cinco vasos dela disponíveis. Sensacional, gente. O Chery Baby, labelinho branco. Olha que diferente da outra, ó. O labelo dela é clarinho, a flor mais clara. Muito perfumada. Os vegetais bem cultivadinhos. No dia de hoje, todas elas em floração, gente. Essa daqui tem cinco vasos. Link pra comprar aqui embaixo, gente. A Orquídea Chocolate. Essa daqui, ela tem um labelinho escuro, ó. O labelo dela é vinho. Tem sete vasos dela. Elas vieram assim, ó. Bem encorpadinhas. Muito perfumadas. E todas cheias de flores, gente. Olha isso, ó. Aqui estão os sete vasos. Aproveita porque veio com um preço bem legal. E essa variedade é um pouco diferente, né? Porque ela tem a floração escurinha. Vou mostrar uma mais clara pra vocês, pra vocês compararem. Tem os sete dessa daqui. Chegando também em Labiata Cerulea pré-adulta. Oito vasos disponíveis. Todos muito bem cultivadinhos. Plantas pra mim em floração em cerca de dois aninhos, gente. Labiata, vocês já conhecem. É sensacional. Variedade Cerulea. Raríssimo. Link pra comprar aqui embaixo. Pessoal, kit com seis Orquídeas Catilea em floração. Eu trouxe algumas aqui pra vocês analisarem a qualidade das florações dessas meninas aqui, que estão um escândalo, gente. Vão seis plantas à escolha da loja. Aqui só tem uma amostra. Tem algumas que ainda estão no botão. Tem mais um pouco do lado de lá, ó. Tá muito legal esse kit, tá? Lembrando que dependendo do tempo em transporte, a floração pode acontecer de abortar no transporte, tá bom? Mas aproveita porque isso aqui tá sensacional, gente. Você vai levar seis diferentes, sem repetir, com preço bem em conta, tá? Acesse o site e garante o seu link dessa promoção vai estar aqui embaixo. Pessoal, lembra daquele kit com seis Orquídeas Catileas que não estão em floração, porém o vaso bem encorpadão? Retornou, gente, ó. Eu vou ter dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze kits com seis disponíveis. Elas não estão em floração, porém, essas daqui desse kit sem flores são os maiores exemplares, ó. Aproveita, gente. Cada caixinha dessa daqui é um kit e você já entra lá no site pra garantir a sua. O legal é que apesar de elas não terem identificação, elas têm folhagens todas diferentes em cada caixa. Então não vai planta repetida. Dá pra dividir, gente. Muitas delas dão pra dividir, ó. Duas frentes e, aliás, tá vindo espata dos dois lados. Pode ser que floresça aí muito em breve, tá? Link pra comprar aqui embaixo. Esse aqui, posso afirmar pra vocês que pra quem é iniciante é a melhor compra do site no dia de... Começando a época de Oncidium twinkle. No caso, essa daqui é a laranja. Olha a quantidade de aço que tá vindo, gente. Tolceirinha, veio com preço bem legal. Tenho oito vasos dela disponíveis e essa planta não pode faltar na sua coleção. Pessoal, Cloacetum lope. Tá com flor aberta, tá, gente? Talvez a floração não dure até chegar na casa de vocês. Mas dá pra vocês terem uma noção da qualidade da floração dessa Catacetum, né? Uma Cloacetum, na verdade. Chegou uma caixa. Eu tenho duas que estão com flores, a outra já floração já passou. Elas vão assim, tá, gente? Sem folhas, ó. As folhas todas já estão caindo porque caem todo ano, tá? Seis vasos dela disponíveis, link pra comprar aqui embaixo. Olha o que chegou hoje também, ó. Leopold e Alba, gente. As famosas caneludas, né? Perfumadas, floração muito durável. Essa daqui é a variedade Alba. Pra vir floração mais ou menos em dois aninhos, tá, gente? Chegou uma caixa com oito vasos, todos muito bem cultivados. Link pra comprar aqui embaixo, gente. Aproveita porque isso aqui é item de coleção. Gente, olha esse cruzamento especial de Catileia Ametistoglossa. Ó, planta muito saudável. Chegou oito vasos dela. Um cruzamento sensacional entrando no catálogo, tá? Preço super em conta pela qualidade do vegetal. Link pra comprar aqui embaixo. Pra você que gosta de planta pintalgada, perfumada e de floração durável. Precisa ter essa daqui na coleção. Pessoal, Catileiazinha em floração. Essa daqui é a Marie Little Angel. Chegou uma caixa dela, gente. Estão muito bem cultivadas. Essa que tá na minha mão, aliás, com duas frentes floridas ao mesmo tempo, tá? Tudo bonitona e vaso cheio, tá? Link pra comprar aqui embaixo. Planta linda demais. Dá uma olhada na floração dela. Chegou uma caixa de Bubofilo Medusa em floração, gente. Seis vasos disponíveis. Planta linda demais. Ó a floração dela que tá vindo aqui, ó. Tá começando a abrir agora. Essa planta aqui tem uma das florações mais bonitas que eu já vi, tá? Link pra comprar aqui embaixo. Aproveita somente seis vasos dela disponíveis. Pessoal, olha essa Catileia de nome Destiny Orange Red. Chegou duas caixas, tá? Então são dezesseis vasos, ó. São essas duas caixas aqui. Estão todas em floração. Algumas em flores abertas e algumas no botão. Preço super em conta e uma planta sensacional. Olha que coisa linda, gente. Aproveita e garante a sua porque tá com preço bem legal. Falando em Orquídea rara, Catileia Ametistoglossa Cerúlia, gente. Isso aqui é sensacional. Olha como as plantas estão bonitas, ó. Somente oito vasos disponíveis. O link pra você garantir a sua tá aqui embaixo. A Ametistoglossa já é sensacional. A variedade cerúlia, que é com aquele labelo azulado. Isso aqui precisa tá na sua coleção, gente. Aproveita. A Ametistoglossa já é sensacional. 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 Obrigado.